Uma situação covarde e revoltante. Cinco crianças viviam em condições de extrema falta de higiene e com sinais de maus tratos. A Guarda Municipal de Novo Gama, em Goiás, resgatou esses menores e prendeu os pais. Cinco crianças foram resgatadas em estado de insalubridade no Novo Gama. A casa em que elas moravam não tinha um mínimo de higiene. O cenário era de bitucas de cigarro espalhadas pelo chão e em meio às sandálias, roupinhas e outros pertences dessas crianças. Bebidas espalhadas pelo chão, restos de comida e também muita sujeira. A Guarda Municipal foi acionada por um segurança particular. Ele disse que tinha visto um homem com duas crianças perambulando pelas ruas da cidade de madrugada. Os agentes conseguiram encontrar esse homem e viram que a situação era verdadeira. Ele estava andando com essas duas crianças. Quando perguntado, ele disse que era tio dos pequenos e que tinha sido chamado, não explicou por quem, mas tinha sido chamado para resgatar essas crianças, porque o padrasto delas estava ameaçando bater nesses pequenos. Ao questionar o adulto, o que estava ocorrendo, o adulto disse que as crianças estavam sofrendo aos tratos por parte dos pais. E com isso a equipe acionou o conselho tutelar, o conselho deslocou até o local e seguindo foram até a residência das crianças. A Guarda Municipal foi até o endereço dos responsáveis pelas crianças com o conselho tutelar. Chegando lá, eles viram a mãe desses pequenos com sinais de embriaguez. E também encontraram mais três crianças na mesma situação de insalubridade. O padrasto deles também estava na casa. Ele disse que tinha ido buscar o filho dele, só que como já estava tarde demais, por volta de três da madrugada, ele não tinha conseguido ir para casa. O casal envolvido nessa situação foi levado para a central de flagrantes do Céu Azul. E as cinco crianças foram levadas para a casa-abrigo do município. Mediante as situações, os conselheiros recorreram as crianças. E todos foram conduzidos até a autoridade policial para as medidas que haviam.